Pessoal, não sai desse vídeo não! Olha só, um recado rápido! Se você gosta desse canal, gosta da série, então por favor não esqueça, ative o seu sino das notificações. Caso já estiver ativado, ative e desative para garantir que você não vai perder nenhum dos novos episódios dessa série, beleza? Porque eu percebi que não está sendo entregue para muita gente. Então faça esse procedimento aí, porque eu garanto que você vai gostar dos episódios que virão. Eu não fiz nada com você! Eu não fiz nada com você! Me deixa em paz! Eu só quero chegar em casa no meu objetivo! Para com isso, criatura! Ah, agora eu estou entendendo! Essa criatura parece que também está zombificada, parece que foi corrompido! Nossa, esse fogo está me queimando! Ah, isso não vai ficar assim para você! Ele está usando muitos poderes, então receba o meu também! Nossa, se essa pega! E eu doei demais! Ah, e na verdade já está doendo! Essa criatura realmente tem um poder muito grande! Mas não será páreo para mim! Receba toda a minha radiação! Antes de ir embora, eu preciso ir no Endoraptor! Deixar todas essas células de energia com ele! Mas desse jeito não vai dar! E espera aí! Essa criatura pode ter sido enviada para me caçar! Justamente porque aquele monstro sabe que eu tenho contato com o Endoraptor! Mas isso não faz sentido! Isso não faz sentido nenhum! Na verdade, talvez eu te faça! Aquela criatura do vulcão também está agora... Opa! Morreu! 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 Que esquisito, hein? Mas isso é um feroz! Tem duas criaturas nesse mundo que estão sugando o poder de outras criaturas para ficar mais forte! Tanto aquele monstro do vulcão quanto o King Titã! E isso não é nada bom! Nada bom! Está criando... Eles estão criando criaturas poderosas! E isso é um problema imenso! Quando será que isso vai acabar? Tem mais dessas criaturas me atacando! Isso não é possível! É certo! É certo que eu estou na mira de alguma dessas criaturas! Provavelmente... Ah, e agora? Eu não sei! Eu acabei com o filho do King Titã com a ajuda daquele Indoraptor... Mas eu também estou ajudando o Indoraptor... Então eu não sei se isso é coisa do pai do King Titã... Ou daquele moço do vulcão! Isso! Nossa! Eles estão me levantando! Ah, isso está doendo demais! 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 Da puta! Receba! Toma! Nossa! Eu não preciso me defender direito! Ah, não, não, não! Agora sim eu consigo me afastar deles! Eles vão receber um bafo em cheio! Agora! Receba! Ah, isso já está doendo! Está doendo! Criaturas morridas! Vocês são palmadados simples assim! Por que não tentam? Por que não tentam se defender? Por que não tentam se controlar? Toma! Toma! Sua radiação vai destruir essas criaturas! Eles estão me jogando para cima! Sobe a radiação para destruí-los e nada mais! Opa! Não já foi destruído! Ha, ha! E é esquisito porque a criatura fica toda... Sei lá! Que estranho! Já era! Ha, ha! Lá se foram mais três! É muito esquisito! Até a forma de morrer! Infelizmente, talvez eram criaturas boas, mas que foram forçadas a ficar assim! Quem sabe um dia, se existir alguma joia, algum artefato, alguma magia, alguma coisa que possa os trazer de volta, eu irei correr atrás disso! Mas, por enquanto, eu tenho que correr atrás de ficar mais forte, fortalecer também aquele Indoraptor, porque ele é muito inteligente, para que a gente possa destruir o King Titã e aquela criatura que, com certeza, está causando a maior parte do caos! Ele aprendeu a absorver poderes, e isso é o pior que poderia acontecer! Veja, Indoraptor, isso já foi um grande avanço, não foi? Temos agora, algumas células de energia poderosas! Com certeza, pelo menos, defender nossa família, com isso aqui, já é muito possível! Afinal, com essa quantidade, a gente pode se transformar em criaturas poderosas, podemos evoluir nossa forma, aumentar de tamanho, enfim, dá para fazer muita coisa! Inclusive, até arriscar um teletransporte! Hahaha! Meu amigo Godzilla, você é realmente um gênio! A nossa família está crescendo muito, e eu não sei porquê, mas o filhote Indoraptor, ele cresceu muito mais rápido que todos os outros filhotes! Isso é meio estranho, mas eu acho que você tem algo muito especial, é... Carnoraptor, desculpe! Carnoraptor, você cresceu muito rápido! Meu pai do céu! E agora, com esses poderes, a gente pode fazer coisas inimagináveis! Porém, eu tenho que cuidar da minha família, porque eu sei que as coisas, daqui para frente, tendem a ficar cada vez mais complicadas! Aquela criatura do vulcão, ela odeia você e qualquer outro Indoraptor, com todas as forças! E não irá medir esforços para destruir qualquer Indoraptor que seja! Então, fique atento, porque criaturas poderosas estão surgindo em toda parte! Inclusive, eu lutei recentemente com uma delas! E, realmente, aquele ser era muito poderoso, mas não foi páreo para mim! Porém, eu temo o dia, o qual eles possam evoluir ainda mais, e nos colocar em perigo! Mas, eu não vou permitir que isso aconteça! Eu vou agora mesmo, em algumas fontes que eu conheço, para descobrir mais coisas, e mais formas de obter poder! Cuide dessas células de energia, e cuide também da minha companheira! Amor, eu vou ali! Não se preocupe, meu amigo, ela está em boas mãos! Além do fato de que, com essa quantidade aqui, dava para dar um bust em quase todo mundo aqui, hein? Haha! A gente vai se proteger muito bem! Porém, eu vou deixar isso aqui também, à defesa deles! Porque eu também vou sair! Vou agora mesmo, atrás de evolução também! Você vai para um lado, e eu vou para o outro! A gente, tem que ficar mais forte! É, filhotões, é sempre bom olhar no horizonte, né? As coisas estão indo um pouco para o nosso lado, às vezes parece que não! Agora, minha companheira está aqui dormindo, os filhotes estão dormindo ali também, e aquelas células de energia, agora estão ali guardadinhas, e minha companheira está ali fazendo a proteção também, né? Haha! Tudo muito bom, eu já saí algumas vezes, eu já entendi que aquele monstro do vulcão, ele quer simplesmente acabar com todos os endoraptos do mundo, mas se depender de mim, isso não irá acontecer! Vamos sair para explorar mais uma vez! Eita, que eu quase me quebro ali! Mas agora, eu tenho que ir, eu tenho que ver o que meu amigo Godzilla quer! Ele me chamou para ir em um local um tanto quanto distante, é muito suspeito, mas vamos lá! Eu não estou fazendo nada no momento mesmo, só ia ficar em casa de bobeira, então se ele estiver precisando de ajuda, eu vou ir ajudá-lo! Ai, 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 mas o que é isso? Ei, meu amigo Godzilla, o que está acontecendo? Ei, Godzilla, o que está acontecendo aí? O que é isso? O que é essa criatura? Endoraptor, finalmente você chegou, finalmente, que demora! Endoraptor, perto daquelas pedras, tem uma célula de energia, no momento certo, quando eu desmaiar, traga para mim! Por favor, me dê, e minha boca, é a única salvação! Eu preciso dos poderes dessa criatura, eu preciso evoluir, então, eu usarei a célula de energia para absorver essa criatura! Mas antes, antes disso, eu preciso ficar fraco, consequentemente, essa criatura ficará também! Então, apenas acompanhe a luta e vá logo, pegue logo a célula de energia! Antes que seja tarde, vá! Tudo bem, tudo bem, eu vou procurar, né? Tenho que ver onde é que está, no meio das pedras, será que é aqui? Deve ser no meio dessas pedras, ele está numa luta complicada ali! Eita, nós, e agora? Bom, quer saber, eu vou fazer o que ele está falando! Agora, para que ele quer absorver? É, essa criatura é poderosa, está lutando com ele e não morreu! Quer saber? Eu vou procurar! Eu tenho que ver onde é que está essa célula de energia! Para ajudar meu amigo Godzilla! E agora? Onde será que está? Onde será que ele guardou isso? Ah, eu acho que ele não deixaria à toa, porque senão qualquer criatura viria e iria pegar! Ah, mas agora fica complicado no meio das pedras! Quais pedras? Quais pedras? É a localização! Tomara que isso me ajude, tomara que isso me ajude! Eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais para onde ir! E agora? Eu não... Opa! Encontrei! 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 Agora era para ele ter me falado para eu trazer, né? Que eu ia trazer de casa! Mas eu não sei onde ele arrumou essa! Mas eu vou pegá-la, vou levar agora mesmo! Meu amigo, eu estou indo até você, meu amigo! Estou indo! Mas... O que aconteceu? O que aconteceu? Eles não estão mais brigando! Ei, Godzilla! Ei, meu amigo! Fala comigo, por favor, fala comigo! O que aconteceu? O que aconteceu? A criatura está desmaiada ou está morta? Está desmaiada também! Então ele conseguiu... Ai, 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 eu vou fazer logo o que ele mandou! Eu vou colocar aqui a célula de energia! Então, meu amigo, meu amigo, vamos lá! Eu vou lhe dar a célula de energia na sua boca! Então, meu amigo, segura! Segura! Já está aí, amigão! É só comer! É só comer! É só comer! Vai! Come! Se afaste, Inoraptor! Se afaste! Tudo bem! Eu vou me afastar! Eu vou me afastar! Eu vou me afastar agora! Eita, nojo! O que será que vai acontecer? Ai! Ai! Nossa! Que luz é essa? Isso foi muito poderoso! Isso foi muito poder! Agora sim! Agora sim! O meu novo poder! Eu consegui evoluir! Eu consegui e deu certo! Confesso que atrair aquela criatura foi muito difícil! Mas o resultado valeu muito! Muito a pena! Realmente ele triunfou! Meu amigo! O que você fez? Você está muito diferente! Eu acredito que agora você está em uma forma indestrutível! Eu não sei nem dizer o que seria esse elemento! Que poder é esse? Mas você está incrível! E eu gostei demais! Agora eu preciso fazer algo parecido para mim também! Afinal, eu também preciso ficar forte! Para te ajudar! E para proteger a minha família! E a sua também! Que você já tenha a sua companheira! E os seus futuros filhotes que virão! Então vambora meu amigo! Vamos nessa! Porque eu também quero evoluir! Eu também quero evoluir!